Oi gente, vocês viram aí que eu arrumei pra minha cabeça esse mês, pois é, eu enfiei na minha cabeça que eu queria perder 3 quilos em 30 dias e tipo, do nada, Thalita, não, não foi do nada, no mês que vem em setembro, eu e o Julio, a gente vai tirar duas semanas de férias, e a gente vai pro campo, a gente vai pra praia e eu quero tá mais sequinha, eu quero, porque na verdade a minha meta, eu quero chegar em 60, 58 e falta ainda, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas pras férias, a minha meta era 62 e aí, antes de continuar a conversa aqui, eu quero mostrar pra vocês um antes e agora que quando eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, passada, em choque, na primeira foto eu tava com 71,700 e aí na segunda foto, que eu tirei segunda-feira, que segunda-feira que começou o desafio eu tô com 65,600, eu perdi 6,100 quilos desde abril, mas o mais impressionante, até minha amiga falou é que parece que foram 15 quilos, não foi? Parece isso, muito mais, por isso que eu acho que é legal tirar foto e aí, pras férias, pra, vai ser dia 10, eu acho, de setembro, eu quero tá com 62 e aí eu acho que dá, coloquei uma meta que é baixa, né, porque vocês sabem, depois dos 35, 40, enfim, tudo é mais lento esse processo, então não adianta colocar 6 quilos, porque eu sei que não vai rolar em um mês então eu coloquei 3, mas se perder 2 também já tá legal e assim, a minha dieta, na verdade eu não tenho muito dieta, porque assim, ela é restrita, é, mas porque eu não como glúten e lactose quando eu tiro o glúten e a lactose, automaticamente, acabou a alegria, né gente? eu tiro pão, eu tiro pizza, eu tiro pastel, eu tiro M&M's, eu tiro chocolate, eu tiro doce de leite, enfim eu tiro todas essas gostosuras que eu amo, mas que também contribuem pra, pra que eu não perca peso e acabe engordando, então tirando isso, eu já emagreço vocês vão ver, eu vou mostrando nos próximos vídeos como tem sido esse desafio é super tranquilo, não faço nada que me cause ansiedade, enfim é, bem sossegado mesmo vou mostrando durante esse vídeo e também vou mostrando nos próximos e vou contando mais sobre esse desafio que eu inventei agora e que agora aguente, né, segura e eu comecei, voltei, né, a treinar na... nossa, fica muito escura essa luz do quarto Alexa acende o abajur? olha, melhorou gente, a Alexa é vida se você acha que, ai, besteira, não é ela, nossa, e acende ali apaga ali, toca não sei o que eu amo, gente, eu não vivo mais sem a Alexa bom, então, ai, é, voltei a treinar na segunda-feira hoje é quarta gente, eu tô destruída eu fiquei, o que, umas duas semanas sem treinar eu tô acabada tô morrendo de dor e adivinha o que eu vou fazer agora? fazer uma coisa que eu detesto nossa, mas é uma das piores coisas que eu acho pra fazer, assim, de trabalho doméstico vou mostrar, olha isso tcharam vou passar roupa e eu sei, pode parecer que é pouca roupa mas, assim, se for três peças, eu não gosto não interessa, eu não gosto de passar roupa e, com a minha mão do jeito que tá, nossa, dá demais o bom é que agora eu tô colocando a tábua ali e aí, agora, a gente tem a TV, né então, eu consigo ficar assistindo uma TVzinha um vídeo no YouTube enquanto eu passo mas, não tem pouca, não porque acumulou bastante dos dias que eu não pude passar uuui mas, não tem pouca essa passação de roupa, gente, me deu uma fome aí, eu fiz uma banana banana aí, eu coloquei um pouco de mel coloquei canela e coloquei aveia eu gosto de ir com flocos grandes, assim não gosto de flocos finos eu nem tenho feito um lanche da manhã que eu não tenho sentido fome mas, hoje, senti então, vai ser esse lanchinho aqui vou fazer o almoço agora não, parece que eu comi a banana e já vim almoçar não, calma, gente eu comi banana, era 11 horas agora, não comi 11 horas e agora é 11 e meia e eu vou começar aqui vou fazer espinafre comprei dois maçãs lembra que eu mostrei no vídeo passado? eu paguei dois e pouco cada um já tirei um salmão tem arroz então, acho que vai ser isso o almoço finalizei o almoço fiz um espinafre o arroz, ele tá bem amarelinho porque tem açafrão açafrão é anti-inflamatório eu coloco no meu shot, inclusive, de manhã hoje eu não mostrei mas tem outros vídeos que eu mostro na verdade, eu não colocava açafrão agora que eu tô colocando e um salmão vou comer, não é muito porque eu vou treinar mais cedo hoje tá um frio aqui em São Paulo que agora eu almocei e aí, daqui pra cima eu já me arrumei pra treinar agora falta daqui pra baixo que eu vou por partes mas, o que eu vou fazer antes de sair é medir algumas coisas aqui no armário porque eu não sei se vocês repararam a parte do Júlio, essa aqui ela é diferente da minha parte eu já mostrei em outros vídeos e as gavetas são diferentes é prateleira, assim, olha a zona que tá é prateleira, é difícil de organizar então, o que eu vou fazer? eu vou tirar as medidas das prateleiras aqui, ó das gavetas as gavetas são menores tá vendo, ó aí eu vou tirar a medida porque eu quero organizar o armário vocês vão ver que eu acho que na semana que vem vai entrar o vídeo que eu vou gravar que é desapegando na verdade eu vou desapegar de coisas muitas que eu nem usei mas a maioria porque deixou de servir porque eu já tinha dado muita coisa, né mas essas aqui foram coisas que porque eu fui emagrecendo deixaram de servir enfim, que não tem mais a ver com o meu estilo no próximo vídeo eu falo mais sobre isso então agora eu vou medir aqui porque eu quero comprar aqueles nichos sabe, pra colocar calcinha sutiã umas caixas ou os nichos mesmo assim, de plástico pra colocar as camisetas enfim, deixar mais organizado e então Ah, gente, esse vendaval, olha, tá batendo tudo a porta, olha, tem que tá muito firme e forte aí no desafio, eu tô, porque, meu Deus do céu, tá um vendaval demais, e tá frio, tá gelado hoje em São Paulo, acabei de ver no vídeo que minha boca tá um horror de palidez, olha o que eu gosto de usar, esse aqui, o Nivea, deixa eu mostrar aqui, esse Lip Balm da Nivea, ele não é o mais caro que tem e ele hidrata e já dá uma corzinha, deixa eu vir na luz aqui, tá vendo, não fica tão pálida, quando tá muito ressecada a minha boca, quer subir, filha? Aqui, ó, quando tá muito ressecado, deixa eu ver se eu acho aqui, não sei se tá aqui, peraí, peraí, não achei o que eu queria, mas eu uso, que nem agora eu deveria estar usando o Bepantol, que ele protege, teve uma vez que a minha boca tava toda craquelada e ele salvou minha vida, quando tá frio assim, é bom usar, só que ele deixa a boca meio branca, então como eu já tô meio pálida, até passei um blush, mas aí eu preferi passar o Nivea, mas o Bepantol pra tratar, assim, cuidar mesmo, é bem melhor. Tu tá com medo? Tu tá com medo? A Sofia morre de medo, de vento, de trovão, hein? Deixa a mamãe gravar aqui, bom, gente, ó, tô pronta já pra ir treinar, não vou de chinelo, óbvio, né? Mas já tô com a meia, aí eu coloquei o short, ele tem esse por baixo, então eu vou fazer perna, ele não mostra nada, aí deixa eu levantar aqui, pra vocês, e aí eu tô com uma camiseta, eu vou gravar um pouco do treino lá, vocês vão ver a roupa, e aí eu tô com uma camiseta verde, moletom, eu vou colocar uma calça por cima, e quando chegar lá eu tiro, já fiz meu coque com gel. Agora eu vou ficar um pouquinho aqui com a minha pencheja, que ela tá com medo, né, mamãe? Terminei o treino, ai que luz linda, olha, hum, amei. Terminei o treino, vocês viram aí, eu filmei um pouquinho do que eu fiz hoje, e agora eu vou dar uma passadinha no mercado, que o Júlio pediu pra comprar algumas coisas. Na verdade eu esqueci o que era pra comprar, eu mandei uma mensagem, então eu vou lá pegar e vou pra casa, não vejo a hora de tomar um banhão. Vim aqui no mercado, ó, só besteira, como vocês podem ver, só o ovo que não, né? A coca zero é minha, eu admito. E o pé de moleque também, porque é o docinho que eu posso comer, né gente, porque é sem glúten, sem lactose, então quando dá vontade eu consigo comer. Mostarda, é... mostarda, maionese e ovos, é isso, tô indo pra casa. Sabe que toda vez que eu venho no mercado, eu passo vontade, olha, toda vez que eu venho eu tenho vontade de comprar um pão normal, sabe aqueles pãozinhos da Seven Boys de ovo? Eu amo aquilo, tenho vontade de comer todas as bolachas, todos os bolos, e o que eu faço, assim, eu espero um dia, sei lá, ou que, mesmo que não vai ter um evento, alguma coisa especial, eu tiro um dia, e aí eu como as coisas que eu quero, tipo, pra não ficar passando tanta vontade. E aí depois eu volto à vida normal, mas toda vez que eu venho no mercado, eu passo vontade. Cheguei do mercado, já fui tomar meu banhão, delicioso, coloquei um pijama, e eu vou fazer agora um lanchinho pra mim, que é uma panquequinha americana, mas ela é sem glúten, sem lactose, e eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço a receita e tal, olha aí. Ó, eu coloquei dois ovos, aí eu vou bater eles, até eles ficarem homogêneos, pra colocar o resto dos ingredientes. Ó, bati, aí eu vou colocar duas colheres de sopa de fubá, ó, uma e duas. E também vou colocar duas colheres de sopa de polvilho doce. Ó, uma, duas. E eu vou colocar duas colheres de azeite, eu vou mostrar colocando só uma, porque eu tô gravando e fazendo, mas são duas colheres de azeite. Eu vou deixar a receitinha na descrição aqui do vídeo. Agora, eu vou mesclar um pouquinho, uma pitada de sal e uma pitada de açúcar. Mas, se você quiser a panqueca mais, é, doce, aí você coloca mais açúcar. Eu vou fazer assim, ó, um pouquinho, ele não fica doce, é o demerara que eu tô usando. Agora a gente vai mexer e depois vem o fermento. Misturei, aí ele fica homogêneo, eu venho com uma colher de sobremesa. Aqui tá de sopa, mas eu coloquei só metadinha, porque, vocês sabem, eu vou fazendo tudo meio que a olho, né? Aí coloca, mistura devagarinho, e aí agora a gente vai colocar elas na frigideira. Eu dei uma esquentadinha numa frigideira antiaderente, não precisa untar. E aí eu vou deixar, aí eu coloquei depois que tava meio quente já a frigideira. Eu tô fazendo ela bem pequenininha, mas você pode fazer ela do tamanho da forma e tal. É que eu gosto de fazer panquequinhas, porque eu gosto de comer com romos, comer com geleia. Bom, vou virar e mostro aqui. Olha, eu virei, olha que gracinha que fica, gente. Bom, eu vou terminar aqui de fazer e aí eu mostro elas prontas e como que fica por dentro também a textura. Olha que gracinha que fica a montanhinha, ó. Ó, fiz tudo pequenininha. Deixa eu pegar aqui uma pra mostrar como fica por dentro. Ó, ela é igualzinha a uma panquequinha americana. Ó, ixi, não sei se tá dando pra ver. Ó, ela fica uma delícia e ela é rapidinha de fazer. Dá pra fazer até no café da manhã, ó. E sem glúten, sem lactose. O Júlio tá lá fazendo o jantar e eu tô aqui no sofá, porque, gente, me deu uma dor na lombar do nada. Não sei se eu dei mal jeito, se eu fiquei numa posição ruim. Eu sei que tá doendo bastante. Aí ele tá lá fazendo, a gente vai comer uma coisa simples, porque estamos super com preguiça também. Vou mostrar o que ele fez. Eu ia mostrar a comida, mas antes eu preciso mostrar o cabelo do Júlio. Amor, o que que é isso? Exposição. Vida, vira aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver o que tá acontecendo. Vira pro lado. Pera aí. O que que é isso? Vida, por que que seu cabelo tá assim? Eu tava de touca. Ah, tá. Vira, deixa eu ver. Meu Deus. Bom, vamos voltar aqui. O arroz de açafrão todo amarelo. Aí o Júlio fez uma fritada. Que é, a gente coloca as batatinhas na airfryer. Elas ficam prontas. Aí bate os ovos. Coloca as batatinhas numa frigideira e aí espalha o ovo batido. Um dia eu mostro aqui em algum vlog como é que faz. Vou comer isso. E aí, ó, gente, eu peguei uma maionese e um ketchup, porque eu tô com vontade de fazer um molhinho. Coquinha zero. Esse vai ser o jantar. Não tem verdura, não tem salada, mas é isso. Vim deitar aqui. Vou desmontar a cama. Nossa, gente, porque a minha dor nas costas tá potente. Sofia já tá ali deitada, ó, né? Chega em primeiro lugar. Aí eu tenho que desmontar aqui. Peraí que eu já venho. Vou terminar de desmontar aqui e a gente já volta a conversar. Pronto. Desmantei. A cama. A gente tá se ajeitando aqui pra deitar. E, nossa, minhas costas tão doendo muito. Aí eu vou subir um pouquinho antes de dormir, porque eu quero ler. Vou mostrar o livro aqui. Peraí. É esse aqui, ó. Eu já mostrei em outros vlogs, eu acho que eu tava lendo. Ai, gente, eu tô no finalzinho. É sério isso? Vida, vida. Não, agora... Não, eu já gravei um monte. Gente, é isso. Essa é a minha vida. Que eu passo gravando vlog com esse cidadão. Bom, voltando... Gente, sério, é assim. Aí tem uns que eu... Que tá... Não, vida. É a verdade, é assim. Aí tem uns que... Tipo, eu vou tirar o som, sabe? Vida, já queimou. É... Tem uns que eu consigo tirar, assim. Ai, que quando toca musiquinha, tal. Beleza. Agora, isso eu tô falando. Agora já foi. Voltamos aqui. Peraí. Voltando pro livro. Eu já mostrei que... É... Eu... Eu já tava lendo. Ó, eu tô no finalzinho. Esse livro, gente, é muito, muito sensacional. É tão bonitinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra... Se vocês quiserem comprar. Porque realmente vale muito a pena. A gente deu de presente pra minha sogra. E ela amou. E não é o tipo de livro que a minha sogra lê. Ela gosta de ler mais Padre Marcelo. É... Como é o nome do outro padre? Como é o nome, Vida do Outro Padre? Aquele... O Bonito? O Padre Bonito. Como é, gente? Esqueci o nome. Bom... É... É isso. Eu vou deixar aqui o link pra vocês na descrição. Porque realmente vale a pena. Agora eu vou ler um pouquinho. E depois eu vou dormir pra descansar. Ver se melhoram essas minhas costas. Eu não tomei remédio. Eu não quis tomar nada. E ó... A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada. Peraí. Você quer dar um tchau agora? Já que agora... Assim, ó... Você tá mais íntimo do meu pessoal aqui do que eu, né, Vida? Você vai apagar. Não vou. Não vou apagar, não. Gente, eu vou encerrando por aqui. Desculpa. Mas é assim, né? É o que é a vida. Muito obrigada pra você que ficou comigo até o final desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. De dar aquele like pra me ajudar aqui. E comenta aqui o que você achou. Você gostou? Você gostou das dicas? Você gostou dessa aparição maravilhosa do Júlio? Me conta aqui nos comentários, viu? Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.